Fala galera, beleza? Bom dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos. Olha onde nós estamos chegando. Estamos chegando aqui na Casal Veículos de Cabo Frio. O canal Adrenalina recebeu um convite aqui da Casal Veículos, através do Michael, pra conhecer o novo Nivus. Enfim, vou entrar, vamos conhecer o novo Nivus, vou tentar filmar o mais completo possível, acabamento, motor, vamos andar no carro, vamos testar o ACC dele também. Enfim, vou tentar trazer um vídeo pra vocês bem bacana em relação ao Nivus, tá? Vou dar um pause pra colocar minha máscara e entrar na concessionária pra poder a gente conhecer e filmar o Nivus. Bom, vamos lá galera, já tô de máscara, protegido, protegendo a todos. Vou fechar o jetão e vamos conhecer o novo Nivus. Tentarei mostrar tudo que eu puder em relação ao carro pra vocês. Pouco se vaga em Casal, agradecendo novamente. Ó, já entra de cara com o bichão. Ó o bichão aí. Lindo, 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 né gente? Já vou mostrar pra vocês tudo. Fala, Michael, meu querido. Fala, meu amigo. Tudo bom, cara? Gente, esse é o Michael, tá o responsável pelo grupo Casal aqui de Cabo Frio. É o que vai auxiliar a gente aí com o Nivus. Tá animado, Michael? Vamos filmar? Pois, ó. O carro é lindo, né? A carreta aí, ó. Gente, vamos dar um pause aqui pra gente preparar a filmagem e já já tem um livro pra vocês. Obrigado, Michael. Falão, tamo junto. Bom, galera, vamos lá. Cara, assim, acho que eu fiquei aqui uns 20 minutos admirando o carro. É lindo, 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 lindo. Um conceito novo. Engraçado que antes de eu vir filmar, eu vim aqui, tirei umas fotos essa semana. Mas, enfim, não andei no carro nem nada. Só vim pra poder olhar mesmo. Depois eu fui assistir alguns vídeos no YouTube, até pra conhecer um pouco mais do carro também. Aí fico eu querendo fazer comparativo do Nivus com outros SUVs, outros minis SUVs. Cara, não tem comparativo. O carro é único. O carro é único. É uma espécie de um SUV compacto, né? Porque ele é um pouco mais baixo que um outro SUV, por exemplo, um pouco mais baixo que a T-Cross. Porém, ele ainda é mais cumprido que a T-Cross, tá? Assim, é um conceito único. O carro é lindo. Lindo, lindo, lindo. Em relação ao que a gente tem aqui, né? No caso do Nivus. Vamos ter a assinatura toda de LED nos faróis, lanternas, inclusive no farol de neblina. Ou seja, é tudo em LED, tá? Então, eu vou ter aqui na frente tanto o farol quanto o farol de neblina em LED. Aqui, no caso, também o sensor de estacionamento frontal e o sensor de estacionamento atrás também. Então, você vai trabalhar tanto com o sensor de estacionamento dianteiro quanto o traseiro. E como eu falei do farol em LED, as lanternas também são em LED. E essa traseira ficou show, né, cara? Cara, que traseira linda. Que carro bonito. Uma nova assinatura da Volkswagen, né? Um pouco mais fina nos seus emblemas. Ficou bem legal. O Nivus vem escrito na parte central. E do lado aqui, o 200 TSI, né? No caso aqui, o 200 é o que significa os 20,4 de torque do carro. TSI, o motor turbo. Em relação às rodas, é uma roda 17, 205, 55, 17. Temos pastilhas de freios nas quatro rodas. Tanto atrás quanto na parte frontal também. E com detalhe, tá, gente? Assim, é bem importante em relação à segurança. Aqui por baixo do para-choque, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, ó. Tem um duto, tá vendo? Esse duto vem lá da frente. Joga o ar para resfriar essa pastilha de freio da roda dianteira. Ou seja, bem importante isso também em relação à estrada, por exemplo. Você tem uma frenagem mais refrigerada, digamos assim. Um detalhe, mas um detalhe importante voltado à segurança. O carro tem muitos itens de segurança. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles também. Em relação aos retrovisores, são rebatíveis. Está com seta nos retrovisores. Sensores eu falei ali da frente, mas também temos aqui sensor de chuva. Quer dizer, pingou no vidro, o limpador liga. Você pode regular essa intensidade facilmente. Atrás aqui do retrovisor de dentro, que inclusive é fotocrômico, ele vai controlar o farol aqui da frente. Ou seja, de dia, BRL aceso e vai escurecendo, o farol vai aumentando o seu grau, farol baixo, farol alto, de acordo com a luminosidade da rua. Olha essa frente. Muito bonito, né? O carro ficou muito show, muito show mesmo. Pessoalmente, ele é muito mais bonito do que pelas fotos. E num tamanho grande. Ele parece, inclusive, maior do que ele é. Mas ficou de muito bom gosto. Assinatura nova também aqui na lateral do Highline. O Volkswagen mudou um pouco essa assinatura. Ficou bem elegante também. É, resumindo, o carro ficou bonito e elegante. Para falar da identidade do carro, né? Ficou muito bonito. Olha só. Uma nova grade, uma nova frente, um novo farol. Esse símbolo do ACC em vidro. Muito bom gosto, né? Uma identidade muito, muito bonita mesmo do Nivus. Parece um carro muito maior do que ele é, tá, gente? Assim, a impressão que dá, olhando aqui, que é um carro maior. Embora ele seja maior mesmo, tá? Porque querem comparar o Nivus com outros carros SUV no mercado, só que não tem nenhum igual. Por exemplo, ele tem um entre-eixo menor do que a T-Cross. Porém, a Volkswagen conseguiu alongar essa traseira, né? Formando essa parte como se fosse uma traseira Coupé aqui. Então, ele é mais comprido do que a T-Cross, por exemplo. Então, ele tem uma litragem até maior na mala do que a T-Cross. Mas, aqui atrás, tá vendo, ó? Uma traseira belíssima, assim, um bom gosto, um bom gosto absurdo do carro. Muito bonito mesmo. Vamos abrir aqui o porta-malas, ó. O porta-malas, como eu falei, é maior até mesmo do que o do Polo e da T-Cross. Temos aqui a parte de caixa de rodas, que é a linha com a boca do carro. Ou seja, uma mala, você consegue colocar... Se ela passar pela sua boca do carro aqui, ela vai entrar certamente aqui dentro. São 415 litros, tá, gente? Assim, uma boa litragem. Uma litragem muito boa para a categoria. Eu já tive outros carros, digamos assim, SUV. E com a litragem horrível para viajar, é muito difícil. Aqui, a gente vai falando de 415 litros, tá? No porta-malas. Bom, em relação ao motor, né? Um motor já conhecido, um motor do Polo, já que já está há algum tempo na Volkswagen. Um motor muito confiável. Um TSI turbo, né? Um ponto zero turbo, com 128 cavalos na gasolina, 116 cavalos no etanol. Como eu falei anteriormente, ele 20,4 de torque. Um peso-potência bem interessante, pelo que eu li. Mas eu vou ver isso na prática daqui a pouco, andando no carro, né? Que aí a gente consegue sentir na prática mesmo como é que ficou essa calibragem desse motor. Promete um 0 a 100 em 10 segundos. Um bom tempo, né? Para um carro 1.0 e uma velocidade máxima de 189 km por hora. Vamos para a rua e vamos andar para poder a gente testar esse motor na prática aqui. Bom, quem me conhece sabe que, assim, não basta ser bonito o carro, né? Eu cobro muito em relação à segurança, né? A gente tem que ter segurança para a gente, para a nossa família, para o próximo. E o Nivus, nesse caso, é bem completo em relação aos itens de segurança, tá? São seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina. As rodas, né? Eu já falei que são pastilhas de freio nas quatro rodas. Isso ajuda muito. Ele tem um sistema baixe, né? O que é que é o sistema baixe? Se você frear o carro de uma vez só, ele potencializa essa frenagem para ajudar o carro a parar mais rápido, né? Num caso, assim, de emergência. Ele vai ter o SR, né? Que é o controle de tração. Então, ajuda muito em ladeiras, por exemplo. Para poder evitar essa patinação das rodas dianteiras. Ou diminuir essa patinação e o carro subir de uma forma tranquila. E o ESC, né? Que é o controle eletrônico de estabilidade. Ou seja, de relação à segurança, o carro é bem completo. Deixei por último aqui para mostrar para vocês também que, assim, é o... Na minha opinião, é o mais importante do carro. Que é nesse símbolo aqui da Volkswagen, nesse novo símbolo da Volkswagen aqui na frente. Esse símbolo de vidro. Nesse caso aqui do Highline, do Nivus Highline, ele tem o ACC e o Front Assist. Gente, no meu carro particular, eu tenho o ACC. É, assim, é maravilhoso de usar. É, assim, acho que só o ACC já vale uma boa parte do valor do carro. Para a estrada, principalmente, é muito seguro e muito bom de usar. Além de ser seguro, ele te traz, assim, uma sensação de prazer em dirigir na estrada absurda. O Front Assist, carros que entram na sua frente, por exemplo, a menos de 50 km por hora, ele vai frear sozinho. Se você tiver a mais de 50 km por hora, ele vai te ajudar na frenagem, vai também apitar dentro do carro e vai acender um sinal luminoso no painel te avisando. Freia, freia que tem um problema. Cara, o item de segurança também é muito interessante. Como eu falei no começo, tem que ter segurança. Se não tiver segurança, para mim, não adianta ser bonito. E aqui no Nivus, a gente vai ter uma beleza. Eu achei o carro lindo. Gente, pessoalmente, o carro é lindo, tá? Lindo. E os itens de segurança são completos. E aí, galera? Agora eu vou mostrar o carro por dentro, ó. Começa aqui por trás. Aí começa um pouco a minha crítica, tá? A parte da porta, plástico duro, inclusive onde encosta o cotovelo. Né? Podia ser uma cabaneta um pouco melhor aqui. O banco, muito bonito. Né? São três tons, né? Nós temos, ó, um, dois, três tons. Tem Isofix. Encurso de cabeça para os três passageiros. Cinto de três pontas para os três passageiros. E aqui, ó, um detalhe. Quando o carro não tem, a gente reclama, né? Então vamos elogiar o que é que tem. Temos saídas de ar-condicionado para os passageiros aqui de trás. Além de uma saída USB também. Eu tenho 1,75m. Para mim, fica em torno de três dedos aqui. A distância do meu joelho para o banco da frente. A parte de cabeça fica bastante, ó. Tá vendo? Fica bem longe. O carro é alto, mas então... Para quem tem aí 1,75m, 1,76m, fica num conforto bacana. Três passageiros aqui atrás fica apertado, tá? Então o ideal mesmo é dois passageiros e mais uma criança. Ou um terceiro passageiro um pouco mais apertado, digamos assim. Vamos aqui para a parte da frente. Aqui na frente. A porta é igual a de trás, com a exceção aqui do encosto para o cotovelo, tá vendo? Tem um materialzinho um pouco... Tipo um couro, né? Um pouco mais macio. O banco da frente segue, né? É o mesmo grafismo do banco de trás. O banco é muito bonito, tá, gente? Assim, pessoalmente, olhando. O banco é bem interessante, bem bonito. Aqui dentro. Vamos entrar aqui, vamos fechar para poder ligar o ar-condicionado. Start-stop, pé no freio, start-stop. Carro funcionando. O volante. Cara, que volante bonito. Eu não tinha visto ainda. Assim, bem diferente. A própria cor dele é um pouco mais clara, ficou bonito. A base achatada, dá um requinte, né? O símbolo aqui da Volkswagen, um pouco mais fino. Ficou bonito, meio chique. A parte de cá, a parte do ACC. A parte de cá, a parte de som, telefone. Enfim, um volante bem multifuncional, com detalhe, ó. Pedal shift. Aumenta o marcha. Diminua o marcha. E bem discreto, tá vendo? Pequenininho, muito bonito. Muito bonito mesmo. A parte da multimídia, deixa eu botar na tela inicial aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela, tá, gente? Porque se eu for falar dela agora, assim, vou ficar dez minutos falando, o vídeo vai ficar longo demais. Mas aqui, assim, o básico, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Tem a parte de acesso rápido, né? Você vai ter telefone, player, navegação, enfim. Jogando para o lado. Nós vamos ter aqui, ó. Dados de viagem, né? Quanto o carro andou, qual foi a distância, autonomia. Aqui, em relação ao estado do veículo, né? Ele tá falando, por favor, ligar o farol, que eu tô com o carro aceso e não estou no automático. Daqui a pouco eu vou colocar e botar para vocês e me mostra um problema. Qual é o problema? Abasteça. Autonomia zero. É um carro zero, né? Tá aqui dentro do salão. A gente vai sair agora para abastecer e vamos andar no carro. Do lado de cá, a parte de pneus, né? Você vai lá fora, calibra o pneu da maneira correta que a montadora manda no PSI e configura por aqui. Se algum pneu baixar, ele vai te avisar aqui dentro que tem algum problema. É aqui na cidade do veículo também, tá? Por exemplo, se tiver uma lâmpada queimada, alguma varia no motor, ele vai avisar aqui para você procurar uma rede autorizada para poder resolver esse problema. Deixa eu voltar aqui. O que mais? Aqui a parte de display, ó. Isso aqui é bem legal também. O que que é isso? Vamos clicar aqui no padrão. O que que é o padrão? Ele mostra a marcha do lado esquerdo, a velocidade do lado direito. Então você vem aqui dentro, ó. Marcha do lado esquerdo, velocidade do lado direito. Tudo digital. Eu posso configurar duas pessoas aqui. Por exemplo, eu posso configurar aqui para mim. Carlos, né? Bota o meu nome aqui e configura o que eu quiser. Embaixo da minha esposa. Então como é que ficou agora? Consumo e autonomia. Eu volto para cá, ó. Consumo e autonomia. Se eu clicar aqui, nós vamos alterar isso, ó. Vou tirar o consumo e vou botar o áudio. Do lado direito eu vou tirar a autonomia e vou colocar, por exemplo, percurso, tempo de viagem. Vou botar aceleração. Quando eu venha para cá, ó. Áudio e aceleração. Quer dizer, mais uma função também aqui do VW Play. O que mais nós temos aqui? Deixa eu voltar. Vou jogar para o lado. Aqui é a parte do app. Na verdade, hoje você baixa o seu app para a VW Play. Por exemplo, o Waze. Você vai baixar aqui para a multimídia. Vai usar a internet do seu celular, mas ele vai ficar baixado aqui. Não precisa mais baixar no celular. Para ele liberar espaço para o celular. E você vai usar, por exemplo, um sistema de pedido de comida. Você pode baixar aqui. Estou chegando em casa daqui a 20 minutos. Você já pode clicar e solicitar uma pizza, por exemplo. Para já chegar junto com você em casa. Enfim, é uma multimídia muito completa, muito complexa. Tem a parte, por exemplo, de configurações. Porque aí tem muita coisa. Eu vou fazer com calma para mostrar para vocês. Clica aqui em carro, por exemplo. Você vai ter configurações de luzes, data e hora. Clica aqui em luzes. Por exemplo, a parte do instrumento, a iluminação do painel. Ela vai ficar mais clara ou mais escura. Aí você vai ter o coming home e o leaving home. O que é isso? Você sai do carro e tranca o carro. Por exemplo, aqui está programado para 30 segundos. Ele vai ficar com o farol aceso por 30 segundos. Por exemplo, na garagem. Até dá tempo de você sair da garagem. Você está chegando no carro. Você abre o carro, ele vai acender também o farol por 30 segundos. Enfim, é uma multimídia já bem complexa. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Para ficar mais fácil para todos. Voltar aqui. Deixa eu voltar para a tela inicial. Já foi. Já foi. O câmbio, 6 velocidades. O ar-condicionado não é dual zone. E aqui do lado, nós temos a parte do farol automático. Ligando aqui na parte automática, o DRL já fica aceso normalmente de dia. Mas quando começar a escurecer, o farol acende sozinho e aumenta essa luminosidade ou diminui de forma automática. Olha só, gente. Estou dentro do Nivus. Estou com o carro ligado. Vou baixar os quatro vidros do carro. No caso, aqui do Highline, ele tem os quatro vidros no on-touch. Baixei todos os vidros. Vou desligar o carro. Desliguei. E vamos sair. Sair do carro. Fechei a porta. Vou ver aqui no sensor. Dedo no sensor. Olha os vidros. Fecham de forma automática. Retrovisor rebate. Mesmo com a chave no bolso. Apenas com o dedo no sensor. Agora, estamos voltando para o carro. Vamos imaginar que estivesse no sol. Eu quisesse que o vidro baixasse também. Como é que a gente faz? Bota a mão aqui dentro da maçaneta e segura o sensor. Olha. O vidro baixou sozinho. Depois pode abrir o carro. Já saiu aquele bafo quente aqui de dentro. Bacana esse sistema, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, galera. Olha o privilégio. Vamos estrear o carro. Vamos estrear o test drive dele. Vamos abastecer, né? Que não tem gasolina nenhuma. E vamos dar uma volta. Vamos andar. Vamos sentir o Nivus. Privilégio aqui que a gente está tendo no canal com a Casal. Sendo o primeiro a fazer o test drive no novo Nivus aqui na Casal. O retrovisor rebateu para poder passar, olha. E o carro ficou bonito, né? Agora no sol vocês vão ver melhor assim em relação à cor. Agora o meu carro está bonito. E mais uma vez agradecendo aqui ao Maicon, né? Que nos proporcionou. Alô, Maicon. Vamos andar, Maicon? Vamos testar o bicho na pista. Então vamos embora, galera. Vou dar um pause aqui para abastecer e a gente já volta já já na estrada. E aí, galera. Vamos embora, ó. A bordo do novo Nivus. 2021 esse aqui. Vamos lá, para a minha impressão. Sensação. Sensações. Pegada de volante. Porra, boa demais. Desculpa o som, gente. Mas falar de máscara é muito difícil, tá? Mas vamos nós. A sensação do volante é muito bacana. Essa base achatada dele. Sensação um pouquinho de esportividade em relação ao volante com painel. O pedal shift aqui do lado. Pô, muito legal isso, ó. Eu estou lá e estou em quinta, ó. Vou mudar. Quarta. Terceiro. O carro anda, ó. Vou aumentar. Quarta, quinta. Ele vai voltar para o normal agora para o tempo que eu vou parar de pressionar ela. É um carro estável. Eu achei que eu fosse sentir alguma dificuldade pela altura dele em relação ao solo. Mas não senti a impressão que eu estou, que eu estou dentro assim. Como é que eu vou explicar? Num próprio polo grande. Porque eu estou num carro mais espaçoso. Estou num carro que anda. Vou falar igual. Mas a sensação que eu tenho é que a Volkswagen fez alguma reprogramação nesse câmbio e nesse motor. Porque eu estou tendo a sensação de que ele está andando mais do que o polo. Vai falar assim para mim. Ah, Carlos, você está exagerando. Não estou, não. Maicon, filma para mim, por favor, aqui, ó. Câmbio. Botei para baixo. Foi para o S. Seta para a direita. Agora, sente a pressão. Pé fundo, ó. Segunda marcha. Cara, o câmbio ficou, assim, essa recalibragem. Olha só. Como é que o carro puxa. Lembrando, eu estou num carro 1.0 TSI. O carro saiu de quinta marcha, quando eu joguei para o S, o Sport, e caiu para a segunda. O torque, muito rápido. Provavelmente, teve uma recalibração de câmbio de motor no Nivus. Tanto que o que falam de consumo do Nivus, está em torno de 10 por 1 na cidade. Como o carro 1.0 está beberrão, digamos assim. Por que isso? Porque teve uma recalibração. Está andando muito, gente. Está andando muito para um carro 1.0. Quer ver? Eu vou dar outro pé fundo de novo, ó. Eu estou em quinta marcha. Consegue filmar daqui, repare. Olha lá. Quinta marcha. Eu vou pisar no acelerador. Terceira. Ele caiu de quinta para terceira. Numa pisada. Aqui eu vou ter que frear por causa do radar. Mas o carro está andando bem. Bem. O meu carro mesmo, né? O carro do canal, o carro Jetta, a gente não tem o Pedal Shift. Cara, a vontade que tem agora é de comprar um carro com o Pedal Shift. Porque é gostosa a sensação. Vou diminuir aqui, ó. Terceira. Olha o carro andando. Olha lá. Seis mil giros e não cortou. Caramba, ele estica muito a marcha. Muita marcha. Assim, quarta. Quinta. Caramba, muito confortável. Eu vou fazer a volta aqui. Vou manobrar para poder testar o ACC dele, tá? O ACC é uma coisa que eu gosto muito. Eu já tenho dois vídeos no canal. Caso vocês tenham curiosidade, quem não conhece o ACC, assistam esses vídeos. Que, assim, eu falo bastante do ACC. É um equipamento fabuloso. Vou manobrar e já volto com vocês. Bom, galera. Vamos lá, ó. Eu estou no câmbio. Eu estou no S. O carro puxa muito no S. Se eu acelerar um pouquinho, eu dou uma pisadinha. Ele já caiu para a segunda, ó. Dá uma sensação de esportividade absurda para o motor 1.0. Caraca, muito bom. Muito, 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 muito bom. E vamos botar aqui o ACC para funcionar, ó. Vou deixar ele ficar aqui no 80. Eu vou vir aqui, ó, no ACC. E vou ligar ele. Apertei o réis. Ele já acionou, ó. Agora o controle é do carro. Vou filmar aqui embaixo para vocês, ó. Meu pé está fora do freio e fora do acelerador. O carro está sozinho. Nós estamos a 75 por hora. Vou aumentar um pouquinho. Se eu ver aqui no mais, ó. Eu vou aumentar lá dentro, ó. Para 80, para 90. E ele vai chegar a ter o carro da frente, ó. Quando ele chegar no carro da frente, ele vai frear sozinho. E vai começar a seguir esse Fiesta que está aqui na frente, ó. Ó, já começou a frear, ó. Já começou a reduzir. Cara, esse sistema do ACC, eu sou um fã. Sou um fã mesmo. Ó, nós vamos ter um radar daqui a pouco aqui na frente. Os outros carros da frente vão frear também. Vamos ver ele freando, ó. De forma autônoma, tá, gente? Eu não estou acelerando e nem estou freando, ó. Estou apenas segurando o volante. Ó, o carro da frente vai frear por causa do radar. E ele vai frear junto. Ó, freou, freou. Eu segurei um pouquinho por causa do radar, tá, gente? Vou mostrar para vocês de novo, ó. Para voltar, aperto o ré de novo. Ele acendeu o verde lá no painel, ó. E voltou até o carro da frente. Eu vou diminuir a distância, para ficar mais perto do carro. Como é que eu faço? Vem nesse botãozinho aqui no meio, ó. Aperto ele e diminuo, ó. Botei para o 1. Ele agora vai ficar mais perto do Fiesta aqui da frente, ó. De forma sozinha. Ó, meu pé não está no acelerador nem no freio. E o carro está seguindo o carro da frente. O Nivo está seguindo aqui o carro da frente pelo sistema do ACC. Se o Fiesta acelerar, ele vai acelerar também. Até os 90 km por hora que foi o que eu programei. Se eu quiser mais ou menos, eu aumento ou diminuo aqui na setinha do mais e do menos. Se eu precisar fazer uma ultrapassagem, eu também posso ultrapassar, acelerar. Ele vai aceitar essa aceleração. Eu vou ultrapassar esse carro da frente. Depois, quando eu tirar o pé do acelerador, ele vai de forma automática diminuir até a velocidade que eu programei aqui, no caso, que foi 90 km por hora. Mas olha só que luxo. Não estou acelerando, não estou freando, estou apenas segurando o volante. E ele está seguindo o Fiesta aqui na frente, ó. Você imagina isso numa estrada. Você vai fazer uma viagem longa aí de, sei lá, 600 km. Você liga o ACC, bota na velocidade que você quer. Ele vai funcionar como um piloto automático, né, na velocidade que você quer. Com detalhe, ele vai frear e acelerar sozinho, de acordo com o obstáculo que tem à frente. Olha só, agora está 60 km por hora. Por quê? 62 km. Porque ele está seguindo o Fiesta. Ó, o Fiesta acelerou um pouquinho. Ele acelerou, ó. Foi para 69 km. De acordo com o carro da frente. O carro da frente freou, ele vai frear. O carro da frente acelerou, ele vai acelerar. Ele vai enxergar esse obstáculo e vai andar de forma autônoma, sozinho. Cara, muito bom esse ACC. Eu tenho um vídeo grande aí, falando, tem dois na verdade, falando só sobre o ACC. É uma das tecnologias que eu mais gosto da Volkswagen, dos carros que eu já andei com o sistema. É muito, muito bom de usar. Para desligar, ó, eu vou voltar aqui e vou apertar o OFF. Desliguei. O carro agora é meu de novo. Aceleração minha. Ó, pisei o carro vai andar. Gente, vocês não estão entendendo. O Nivus no câmbio, no S, cara, não parece 1.0. Pelo menos em relação à torque, à saída, à arrancada. Não sei em velocidade final, né? Porque o motor é um motor pequeno. Mas para andar no dia a dia, é fantástico. Fantástico mesmo. Muito bom. E aí, galera, vamos lá para as considerações finais. Estou aqui, ó, no Largo de Santo Antônio, em Cabo Frio, um lugar histórico, um lugar bonito. Vim de propósito, para combinar com o carro, né? Cara, o carro é muito bonito. Está doido. O carro é muito bonito. Pontos positivos para mim. A parte de acabamento do carro, muito bonito aqui por fora. As rodas muito... Como é que eu vou te explicar? Muito bem feita, né? O desenho desse grafismo dela, muito legal. A parte do ACC, a parte do front assist, a parte de segurança, né? Dos airbags, das pastilhas nas quatro rodas. Enfim, o que eu já falei no vídeo. O carro é muito bom de dirigir. É um carro muito bom de pegada. Quando a gente sai do câmbio em D e bota no câmbio em S, sinceramente, não parece um carro 1.0. Esse motor, com certeza, foi reprogramado pela Volkswagen. O câmbio também não parece o Polo em arrancada. E deveria ser até menos, né? Porque é um carro mais pesado, digamos assim. Mas está andando muito. Tanto que o consumo dele é um pouco maior, né? Então você vê que foi realmente uma reprogramação. Agora, pontos negativos que eu não gostei. Isso aqui, ó. Pode falar que é uma besteira minha. Beleza, pode ser. Mas eu sou um pouco exigente mesmo. Essa porta toda de plástico podia ser um pouco mais requintada. O carro merece. Isso é um carro de 100 mil reais, né, cara? Então merece um pouco mais de requinte. Aqui. E nessa porta aqui da frente. Tem uma pequena parte de couro só aqui. Acho que o restante do plástico poderia ser um pouco mais requintado. Para ficar mais bonito aos olhos. Embora o material não seja feio. É um material bonito, bem encaixado. A parte do painel também é muito bem encaixada. Esse Black Piano caiu muito bem com esse painel. Mas se tivesse também um soft touch aqui em cima, eu acho que daria um ar de requinte ainda maior. Mas o carro é lindo. Vale a pena. Vão conhecer, vão andar, vão fazer um test drive. Cara, o carro 1.0 não parece 1.0 TSI. Porque está andando bem. Tá bom, gente? Ó, muito obrigado para quem ficou até aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos trazer outros carros também. A Casal me abriu as portas aqui em Cabo Frio. Tenho muito a agradecer. Temos outros carros lá para filmar. Vamos fazer comparativos. Enfim, se inscreve aí no canal. Deixa o like, galera. Obrigado, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.